Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha NSC. Eu tava tirando umas fotos pra o blog do Just Lea, que a Lea convocou as leitoras pra mostrar o que tem. E eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, já que eu parei pra tirar fotos e tudo, e aí resolvi mostrar pra vocês o que tem na minha NSC. Bom, minha NSC é essa daqui, ela tá bem gordinha, porque ela é minha NSC de viagem, na verdade. Quando eu tô normal em casa, ela tem bem menos coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui, que eu trouxe pra viajar, certo? Bom, ela tem vários bolsinhos, então eu vou começar por esse daqui do meio. Esse daqui é o primeiro, é um pandutinho pro cabelo da Bela. Eu vou fazer um vídeo do que eu uso no meu cabelo e eu falo mais sobre ele. É um óleozinho pra passar no cabelozinho. Aí aqui tem um gos, do Boticário. Um espelhinho, certo? Bem velhinho, mas aquele de aumento dos dois lados, que foi o único que resistiu a mim. Quebra tudo. Dois do Boticário, esse que eu tenho usado ultimamente. Dois péssimo do Boticário, da minha mineral Boticário. Esse daqui, esse blot também é da minha mineral. Ai, turma linha Orange. São os que eu ganhei de Natal e aniversário, que vocês já viram no vídeo passado. Enfim. Ah, a Studio Sec, que vocês viram no vídeo passado. Certo? Inseparável nessa viagem. Sempre que eu saio, uma coisa mais armada, eu uso ela. Ah, o blot também, inseparável. Não sei o que falei sem ele, porque ele tá acabando. Vou comprar outro logo logo. Uma paleta da Avon, com várias sombrinhas. Vou mostrar pra vocês as cores, tá? Aqui. Várias cores, dá pra fazer vários looks legais. Essa daqui é a Aquarela. Acho que o nome é esse. Essas duas sombrinhas, na verdade, não ganharam comigo. No viagem, eu comprei elas aqui. É uma da Marcela Beauty. Uma preta, alpaca. Ela tem... Diz que é alpaca, mas tem um pouquinho de brilho. Então, mas dá pra passar por alpaca. E essa daqui, que é um roxo lindo da Vult, que eu também comprei aqui no centro, lá no Saara. Porque na farmácia aqui perto até vende Vult, mas não encontra essas cores, nem as sombras individuais. Esse roxo aqui, a luz aqui não tá muito boa, então não valeu pra vocês verem tanto. Muito, muito lindo, que eu apaixonei. Super pigmentado, eu achei. E ela tem shimmer um pouquinho, mas tem. O redutor de cutículas, da Avon, que eu já falei aqui também. E o hidratante da Nibia, certo? Hidratante labial. Esses dois batons vieram comigo. Que é o 3D da MAC 3D. Ele é meio lilás, é um amarronzado, com uns brilhos lilás. E esse daqui é o mineral do Boticário, que eu também já mostrei pra vocês. Vou fazer um swatchzinho desse da MAC. Pra vocês conhecerem, quem ainda não conhece, é a cor. Olha como é bonito. Espero que dê pra ver. Se essa minha câmera vai fazer foco. Enfim. E esses daqui, são dois batons vermelhos. Eu não traria dois batons vermelhos pra viagem, mas quando eu comprei aqui, então eles estão na minha necessaire de viagem. Tipo, eu comprei por acaso, na verdade. Eu comprei por acaso, não. Eu comprei errado. Eu tinha ouvido falar deste aqui. Que dizem que é igual ao Rubiru da MAC. Vai saber, né? Eu não tenho outro pra testar, então eu comprei depois. Porque eu não achei o certo. É o número 1 da Vult, normalzinho, esse da trampa transparente. Certo? O que eu comprei errado foi esse daqui. O número 8, mate. Da Vult. As cores são um pouco parecidas aqui. Um são. Só que um é mate e o outro não. Esse aqui é mais vermelho, eu achei. Esse é um pouco marronzado. Mas são dois vermelhões lindos. Eu ainda não tive coragem de usar só o vermelho, então eu ando misturando eles com aquele da MAC. Fica super legal. Se vocês quiserem vídeo ensinando como misturar batons, depois eu faço um, certo? Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro. Bastante espaço, né? E tem uma espelhinha também. Fica preso aqui. Eu comprei numa loja lá no Shopping Salvador. E agora não tô lembrando não. Uma loja que vende coisas pra viagem. Um monte de coisa bastante interessante. Vou deixar o nome em algum lugar aqui pra vocês verem. Nessa partezinha aqui de fora, um bolsinho aberto. Eu deixo um pente. Certo? Aquele é anti-estático. E um kitzinho pra fazer sobrancelha. Então tem uma tesourinha e duas pinças. Esse bolso também é bem grandinho, mas eu uso ele mais pra apoiar as coisas quando eu coloco pra maquiar em algum lugar e tal. Porque, né, solto assim na bolsa cai tudo. Aqui na frente, ela é super interessante, ó. Ela abre assim. Aí aqui tem uma parte com fecheclé e essas aqui são bolsinhas mesmo. Mas são meio apertadinhas. Eu vou mostrar aqui a frente. Na parte com fecheclé eu coloquei a maioria das coisas assim, de olho. Então tem rímel. Isso da Avon, que vocês já ouviram falar aqui. O lápis, aquele do Vaticário com esfuminho. Que eu ganhei também. Ele já tá bem pequenininho. Olha isso. Mas eu sou apaixonada por ele. É muito bom. Quando eu acambar, eu vou comprar outro. Potencializador de sombra do Vaticário. Também tá aqui na parte de olhos. Corretivo. Que eu só uso mesmo na área dos olhos. Tá aqui também na parte de olhos. O Liquid Last, da Daneador da MAC. Certo? Ai, esse Liquid Last eu falei pra vocês no vídeo dos favoritos. Mas eu não fiz swatch dele. Eu queria fazer, na verdade, um teste. Vou mostrar pra vocês depois. Como ele dura muito. Fiz um traço mais grosso e vou fazer um mais fino. Tão vendo? Isso, gente. Depois que seca, não sai por nada. Não por nada desse mundo do olho. Eu uso o Decamaclande, os lencinhos da Nivea e consigo tirar. Mas dá um trabalhinho. Você tem que passar bem em cima mesmo, bem rente, a unha assim. Pra conseguir tirar. Mas sai tudo, sabe? Não tem aquela necessidade de ficar passando cotonete pra tirar. Fila e seca. Parece que cria uma camada, não sei. Mas é muito bom. Como eu falei, né? O melhor delineador da vida. E aqui tem um pincel, um único pincel de sombra, que eu uso pra tudo. Pra fazer tudo. Pra fazer côncavo, pra fazer lacrimal, pra fazer embaixo aqui. E pra fazer tudo isso, eu tenho que usar só esse pincel. Bom. E aí aqui, o espacinho. Tá vendo? E desse outro lado, esses dois bolsinhos, eu coloquei o apontador, tá? E um duo de sombra da Avon, que ele tava saindo. Então eu botei nessa parte apertadinha pra não abrir. É um que eu acho que eu já falei aqui também. Eu até botei um prendedorzinho aqui, um adesivo pra tentar prender, mas não deu muito certo. E aí, e agora o negócio que conseguiu travar. A trava dele é muito pequena. Esse daqui, que é um marrom e um bege. Ele é bem brilhante esse bege, eu tô com ele agora. Só com uma iluminadora mesmo. Aqui na frente, eu coloco só uma coisinha assim, emergenciais. Então eu coloquei um frio dental e band-aides. Aí tem band-aides armais e aqueles band-aides fofos da Hello Kitty. E é isto. Aliás, eu trouxe isso tudo também porque eu trouxe dentro da minha bolsa. E eu maquiei no avião. Primeira vez que eu fiz isso, gente. Porque os meus companheiros de voo devem ter achado um pouco estranho. Eu não queria que derreteresse. Às vezes a gente dorme no avião e tá com a cara meio borrada. Então eu tava com a pele toda pronta e tal. Tudo eu arrumei ali naquela banca, naquela mesinha. Abrei essa marca de coisa e fui fazendo tudo. Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que se identifiquem, né? Enfim. Eu não tô podendo fazer muito vídeo de maquiagem, essas coisas, tutorial. Porque a luz aqui não é muito boa. Mas assim que eu voltar, eu vou fazer mais vídeos, tá? E vou postar pra vocês mais vídeos de coisas mais bacanas. Só não queria deixar sem vídeo. Então eu gravei esse aproveitando pra mostrar como é uma necessaire de viagem. Pelo menos a minha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau.